Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim dar um update das coisas que eu andei fazendo e das coisas que andaram acontecendo porque faz um mês que eu não coloco vídeo e falo por que eu fiquei parada e tal. Então a primeira coisa que aconteceu é que teve o final do ano e no final do ano a gente parou alguns dias. O ano passado a gente trabalhou, então achei estranho. Então a gente parou o final de ano, por conta do feriado. A gente parou uns sete dias mais ou menos, a gente parou entre os dias 28, 29, não lembro. A gente voltou dia 11. No dia 11 de janeiro foi o nosso primeiro dia e a gente trabalhou normal, apesar de não ter muito trabalho. Eu não lembro se teve muito serviço ou não. Mas no final do dia do expediente avisaram a gente que ia parar de novo, a fábrica ia parar a partir do dia seguinte. Então pegou a gente um pouco de su... um pouco não, pegou bastante de supetão. Assim, no final do expediente a gente teve que devolver crachá, deixar a roupa, sabe, um monte de coisa assim. Então estamos parados desde então, né, desde o dia 12 de janeiro a gente tá parado, sem fazer nada. A gente recebeu normal até o dia 25. E depois a gente tá recebendo alguma porcentagem que eu prefiro não especificar, mas a gente tá recebendo mais de 60%, né, do salário cheio. Algumas pessoas voltaram a trabalhar no dia 1º de fevereiro. Acredito eu que seja por conta do nihongo, né, porque as que voltaram, os casais que voltaram, um deles é assim que fala, japonês, né. Então acredito que seja por conta disso. A gente não voltou a trabalhar, né, porque a gente não fala, não sei se esse foi o critério, enfim. Mas a gente não voltou e a gente vai provavelmente ficar parado até abril. E aí o final do ano eu aproveitei pra assistir alguma coisa, fazer alguma coisa, aí teve o final do ano a virada. Então a gente marcou algumas coisas com amigos e aí como eu tinha muita coisa que eu queria fazer, aí eu acabei nem dando tempo de mexer no canal. Eu tinha alguns vídeos que eu tinha gravado, mas aí eu não postei porque quando eu fui editar eu vi que não tava legal, não tava do jeito que eu queria. E aí tava na outra casa ainda, enfim, não deu vontade de postar, eu fiquei, eu sempre fico mudando, né. Aí eu falo, ah, eu queria ter feito outras coisas, dito outras coisas, aí não consegui, enfim. Eu vou postar esse mais pra atualizar, então esse tipo de vídeo aí é bem tranquilo eu postar, porque quando eu tenho um conteúdo um pouco diferente aí eu já quero revisar, enfim. Se eu assisti bastante série, assisti bastante filme, se vocês quiserem que eu fale de séries que eu assisti, enfim, eu posso falar. Sou uma pessoa assim que gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu me perco, porque aí eu tentei tanta coisa pra fazer que eu fico louca. Tava tentando fazer o curso de edição de vídeo, eu fiz mais ou menos, fiz algumas aulas que eu comprei o ano passado o curso e aí não terminei. Já assisti algumas aulas, depois eu quis começar o curso de Reiki, aí eu tô fazendo online, acho que eu tô uns 70% do conteúdo online e ainda falta um pouco. Comecei então, né, curso de Reiki, tô no primeiro módulo ainda. Tenho a intenção de fazer o curso presencial de Reiki ainda, com uma metodologia japonesa daqui, eles me têm certificado. Então, como eu achei que seria um diferencial ter o certificado aqui do Japão, com método japonês, né, que os brasileiros aprenderam com os japoneses, aí eu decidi que seria melhor pra mim, profissionalmente falando, porque eu pretendo trabalhar com isso quando eu voltar pro Brasil, vou fazer mais cursos aqui. É, além do curso de Reiki, tem o curso, tem as lições de yoga, que eu recebo do Yogananda, né, dos Estados Unidos, lá, que vem os papeizinhos e eu tô bem atrasada nas lições. É porque eu fiquei com preguiça, né, eu devia ter pego em português, mas aí como depois de um tempo não tem mais as traduções, aí eu decidi pegar em inglês, porque em inglês eu sei razoável, então eu consegui entender, eu consigo entender, só que dá um pouco de preguiça, porque eu preciso, não é a língua nativa, não é o que eu uso todo dia, então eu acabo, é, tendo mais dificuldade, né. Assim, né, tem umas palavras ainda que o inglês é um pouco arcaico e aí fica um pouquinho mais difícil. Além do canal, que eu gosto, né, que eu sempre gosto de postar e que me toma algumas horas quando eu resolvo trabalhar nele. E nessa última semana eu decidi fazer academia, porque como a gente ficou parado e tal, eu já engordei dois quilos, comendo e assistindo. E aí tem uma amiga que faz academia e aí ela, é, aqui tem uma academia que você cria grupos, né, e quando você entra com um grupo, aí o valor abaixa. Então o valor é de uns 10 mil ienes, aí o grupo nosso é de três pessoas e o valor cai pra 7 mil. Aí eu decidi entrar, porque a academia tem várias modalidades, tem aula, tem os aparelhos e tem piscina, então você paga esse valor e aí você faz tudo o que você quiser. Aí eu achei legal, então eu entrei, aí eu fiquei indo e aí acabei não estudando e não fazendo nada, só na academia. De novo, né, como a gente vai ficar parado esses três meses, eu acho, fevereiro, março, abril, é, uns três meses ou quatro meses parados. É, eu decidi fazer um arubaito que eu comecei a fazer unhas, né, porque eu fiz curso de manicure no Brasil. Eu trabalhei um pouquinho lá com isso, mas como a minha cidade, assim, é, já tinha muitas profissionais, né, fazendo e elas cobravam muito barato. Aí eu vi que pra mim não valia a pena, porque tinha pessoas que faziam a mão e o pé por 10 reais e aí pra mim isso não valia. Eu acho que eu comentei isso no vídeo de curso de manicure. E então eu vi que pra mim não dava, porque é muito barato, sei lá, você demora duas, três horas pra fazer a mão e o pé e tal, e pra ganhar só 10 reais eu acho que não vale a pena. Então lá no Brasil eu não trabalhava só com isso, eu trabalhava numa empresa. Eu fazia, assim, um bico, né, de manicure com as primas do meu esposo, tia e tal, fazia nelas, mas profissionalmente não. Então eu sempre fiz as minhas unhas e agora eu decidi trabalhar aqui com isso, pelo menos no período que a gente tá parado, porque quando a gente volta a trabalhar é uma loucura, e aí fazer unha fica bem complicado fazer, né, que é você criar um compromisso e tal, e fica bem complicado. Então quando eu tava trabalhando eu não fiz unhas, eu decidi voltar com isso agora. E se vocês, meninas, ou meninos também, se quiserem, ou se vocês moram em Toyama, aqui em Toyamachi, e querem que eu faça a unha de vocês, né, me sigam lá no Instagram, que eu vou deixar os links aí. E aí vocês me mandem uma mensagem direta e a gente pode marcar um horário, quem sabe, pra fazer unha. Os valores são bem em conta, eu já vou falando pra vocês, então, né, se vocês quiserem, né, aproveitando o canal, já fazer a propaganda de mim mesma, né, então. Eu tô fazendo unhas nesse período que a gente vai ficar parado, então, né, e tem contato comigo no Instagram, se vocês quiserem. Então essas foram as novidades, né, vamos ficar parados mais uns três meses. Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa, ou queira que eu fale sobre outro tipo de vídeo, eu vou tentar gravar vlog, né, do dia a dia, apesar que eu sigo muita rotina, então eu não vou fazer coisa muito diferente. E eu vou ficando por aqui, eu agradeço a todos por assistirem os meus vídeos, me acompanhar e tal, também nas redes sociais. Me dê um like, né, no vídeo só pra incentivar mesmo, porque não tem nada que gostar, não gostar, enfim. Se inscrevam no canal pra receber mais novidades, muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima, tchau! Tchau, tchau!